Aqui eu vou passar, porque quando eu vou fazer o extenso aqui em cima, pra ele não ficar molhado, olha, enxugou bonitinho, fechei meu paninho de novo, vou continuar mais um pouquinho fazendo a barrinha. Eu acho que só até aqui tá bom, e voltar fazendo um por um de novo, com o violeta. Aqui eu tenho que prestar bem atenção, porque depois que erra, já era. Sempre eu tenho que prestar atenção qual foi o último que foi feito, aqui o último que foi feito foi grande, então eu tenho que encostar o pequeno no grande aqui. Pronto, aqui vai ser mais rápido. Apertando um pouco o pincel, como eu não posso deixar excesso de tinta no pincel, eu tenho que apertar um pouco e passar várias vezes no mesmo lugar pro tom ficar forte. Esse aqui ficou clarinho, esses que vão ficando mais claros, depois eu coloco no lugar, isso não é um extenso difícil de ser colocado no lugar. Então, eu coloco no lugar e faço novamente pra ele ficar um pouquinho mais forte. Pronto, com esse extenso aqui eu já terminei, eu posso fazer a limpeza dele ou fazer depois. Depois, pode limpar com acetona ou com água e sabão. Enquanto essa parte aqui seca, nós vamos fazer o lado de lá. Limpezazinha das mãos. Base. Base nos dedinhos, ó. Onde eu sujei. E a limpeza no paninho. Não tem como, gente, não se sujar, porque tem que segurar o extenso. Pronto. Pra pintar esse lado de lá, eu vou virar pra não correr nenhum risco de sujar meus braços, porque aqui tá molhado. Com certeza não vai ficar bom agora. E vou pintar essa parte. Só que essa parte aqui tem que ser pintada igual a essa. A única diferença que vai ter é que aqui na parte de dentro eu tenho que fazer bem feito, acompanhando o risco. E por falar nisso, eu fechei desse lado aqui, mas não fechei desse. Um erro aqui, bem feio. Aqui, agora sim. Agora eu fecho aqui. Vou fechando, ó. Ele já vai mudando. Fecho até o final, fecho até o final. E vamos de lilás. Aqui eu vou deixar o lilás. Também as sombras eu só vou fazer depois. Do jeito que eu vou fazer aqui, eu vou fazer depois aqui. Eu posso sujar aqui fora. Eu não posso sujar aqui da parte de dentro. Então, aqui eu vou fazendo, ó. Com cuidado. Com cuidado. Aqui o que importa é que eu vá cobrindo o lápis dentro. Aqui em cima eu posso passar reto. Dentro tem que ficar certinho. Amém. 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 Pronto, fechei dos dois lados. Agora, a ponta do laço. É muito mais rápido de você pintar assim do que pintar pedacinho por pedacinho com todas as cores. Porque como dá pra gente ver aqui, ó, o traço, todo o traço, dá pra ver que foi passado em cima do carbono, foi passado o lápis, então dá pra enxergar. Se você, quando for tirar o desenho, você tem que lembrar que o desenho ser bem tirado é 50% do seu trabalho, tá? Porque se você não tira esse desenho bem tirado, você tem muita dificuldade de pintar e ele nunca vai ficar bom, nunca vai ficar 100%. Então, essa aqui é a segunda etapa do nosso trabalho. A outra só pode ser feita quando essa estiver fria, não é totalmente seca. A outra só pode ser feita quando essa estiver fria, não é totalmente seca. A outra só pode ser feita quando essa é a primeira coisa. A outra só pode ser feita quando essa é a primeira coisa. A outra só pode ser feita quando essa é a primeira coisa.